Muita gente nesta corrente do bem pelas famílias do Rio Grande do Sul. É uma situação que nós estamos vivendo que a gente não acredita, mesmo que os dias se passem e a gente vá entendendo, mas é muito difícil. Por isso, muita gente querendo doar. Então preste atenção aqui em mim, porque os meus amigos do supermercado Leal estão com as unidades para receber as doações. As unidades do supermercado Leal dos meus amigos são pontos de arrecadação de doações para as famílias do Rio Grande do Sul. Você que me acompanha pode ajudar e os detalhes agora com ela, Carol Barros. Oi Carol, bom dia. Oi Mônica, bom dia para você e para os nossos amigos do Manhã Total também. Pois é, que situação, né? Em meio a uma tragédia climática a gente vem falar de solidariedade, porque como não colocar o coração numa situação dessa dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lá, quase todos os municípios estão afetados pelas enchentes dessas fortes chuvas das últimas semanas. 425 municípios, 100 pessoas mortas até esse momento, 130 desaparecidas, enfim. E é por isso que a gente veio falar então de mais um ponto de arrecadação das doações para essas pessoas, para os moradores lá desses 425 municípios. O Leal Supermercados está com todas as suas unidades engajadas como ponto de arrecadação. E a gente veio falar com o Carlos Faria, que é um dos gerentes aqui na unidade do bairro Presidente Roosevelt, justamente para informar a população que aqui também é um ponto de arrecadação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. Com certeza nós do Supermercado Leal ficamos comovidos com essa situação do Rio Grande do Sul. E a gente mobilizou nossas unidades para a gente fazer essa arrecadação, para a gente ajudar nossos companheiros e irmãos. São quantas unidades aqui em Uberlândia? Oito unidades. Todas elas estão recebendo as doações? Todas elas estão recebendo as doações. Quem estiver sensibilizado pode chegar no supermercado e trazer para a gente. Como é que funciona? Vamos informar para o pessoal que tipo de materiais que podem ser trazidos. Todos os materiais que sejam de higiene pessoal, não perecíveis, agasalhos, água, tudo a gente está recebendo essas doações. Cobertores, roupas? Cobertores, roupas, calçados. E aí a gente vê que tem uma plaquinha aqui informando logo na entrada, já tem algumas doações recebidas. Como é que faz quando vai enchendo? Porque começou essa campanha aqui de arrecadação, começou ontem. Isso, começamos ontem e a gente, assim, da medida que for enchendo o carrinho, a gente vai levar para o depósito, para a gente guardar, depois a gente vai destinar para o local, né? Para fazer o transporte. Para fazer o transporte para o Rio Grande do Sul. Isso, a gente já parabeniza, agradece inclusive a Rede Leal fazendo também esse engajamento, né? Uma corrente do bem para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. E informa que é tão bom a gente poder ajudar, né, Mônica? Lá, sete estradas, pelo menos, já estão podendo passar, né, com essas doações por terra. E aí as carretas que vão saindo daqui de Uberlândia, de todos os lugares do país com essas doações, com essas arrecadações, vão com certeza levar um pouquinho de conforto para os corações dessas pessoas que agora estão lá tão aflitas. Mônica. Muito obrigada e agradeço aí aos meus amigos, né, do Leal, agradecendo aqui a todos eles, Leandro, toda a família Leal, que, né, veio junto para esta campanha e eu vou lá também ajudar. Então, vocês, meus amigos, eu sei de muitos amigos, a minha família que faz compras lá, então leve a sua doação, vamos ajudar porque, olha, a tragédia que eles estão vivendo, a gente nunca pensou, né? Então, eu sei que a sociedade civil, os empresários, todos nós aí ajudando essas famílias.